E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série do desafio Not So Berry. E hoje é a geração 2, ou seja, geração rosa. Na verdade não rosa rosa, o nome da geração é rosa vermelha, se eu não me engano. Mas o rosa é mais por causa da flor mesmo, sabe? Então ficou sendo aí a geração rosa, não sei porquê. Não sei se está desatualizado, mas enfim, tá? Essa aqui é a geração vermelha, pra simplificar aqui pra vocês. E eu construí essa casa do lado da casa menta, tá? Então vocês podem ver a casa menta ali do lado. Eu vou tentar fazer todas as casas meio perto assim e tal. Caso eu não consiga um lote bom, aí eu tiro uma e coloco a outra, tá? Mas vai ser basicamente assim que eu vou fazer as casas. Aqui do desafio Not So Berry pra vocês, pra ter uma unidade de lote, de aparecimento e tudo mais, tá? Então eu vou ler aqui a descrição, pra ver no site, que está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira ver o site direitinho e tal, com todas as gerações. Caso você vá fazer aí no seu jogo, né? Pegar uma coisa também mais detalhada, tá bom? Então vamos lá. Você teve tudo o que sempre quis quando criança, mas sempre quis ser mais e mais. Como adulta, você teve dificuldade em se dedicar a relações, já que é tão focada no trabalho. Se estivesse um traço work-helic, acho que é assim que você fala, não sei direito. Os traços que um sim deve ter, né? Que um sim da geração vermelha tem que ter cabeça quente, snob e romântica. Aspiração romântica em série e profissão política, tá? Então, o sim da geração vermelha, ele vai ser uma pessoa política aí, das relações políticas, tá? Então essa casa também vai ter um foco nisso, mas mais pra frente eu vou explicar pra vocês aí o conceito dessa construção, tá? Deixa eu ler aqui, regras da geração, ter apenas um filho. Então essa casa vai ter apenas um quarto de criança, tá? Deixar alguém no altar, casar-se pela primeira vez como uma idosa, chegar ao nível 10, na habilidade de carisma. Então esse aí é os requisitos da geração vermelha, né? Do sim e tal. Então a casa me baseia aí um pouco nessa coisa política. Tanto que eu ia fazer a casa num estilo mais tradicional. Porque como tem toda essa vibe política, eu queria mostrar uma tradicionalidade na construção. Mas acabou que eu não consegui achar uma estrutura interessante pra casa. Então acabou que eu fiz moderna e eu gostei muito, muito do resultado dessa casa. Eu gostei muito mais da vermelha do que da menta a princípio. Então comenta aqui embaixo também o que vocês acharam. Se vocês preferem a vermelha, se vocês preferem a menta. Se você tá seguindo o desafio com as casas que eu tô construindo aqui no canal. Já vai comentando tudo aqui embaixo, eu quero saber de tudo, tá? Então essa casa aqui eu fiz uma vibe moderna pra ela também, igual eu fiz a menta. Não sei se eu vou fazer todas as casas numa vibe moderna. Ou eu vou mudar o estilo, dependendo de como for, né? Ou coisa da assim. Mas eu acho que nesse lance político aí, acho que combina também um pouco modernidade. Assim parece uma assim mais aventureira, mais livre. Assim mais à frente do tempo dela, né? Então eu acho que uma casa moderna também combina pra essa sim. Caso você não me segue, eu tô fazendo lives agora lá na roxinha, tá? Então vai ter o link aqui na descrição também pra vocês irem lá me seguir. E eu fiz uma casa moderna minimalista lá, que eu acabei usando essas ripinhas aí. Essa madeirinha que tem no pacote Juntos da Galera, tá? Então que é essa ripinha cinza aí que eu tô usando, tá? Não sei o nome disso. Mas eu usei lá naquela casa e eu gostei muito. Então eu trouxe aqui pra essa também, tá? Então me segue na roxinha que tá tendo uma construção de uma catedral que eu tô fazendo. E já terminei a da casa moderna minimalista lá. Inclusive o link pra download da casa minimalista, que eu fiz lá na roxinha, só vai sair lá, tá? Então você tem que acompanhar as lives pra ver quando que eu vou soltar o link da casa minimalista lá pra vocês. Tá bom? Então me segue lá, ativo o sim de lá pra sempre que chegar, começar a live e você receber a notificação, né? Sempre tá entregando as notificações, caso você assine o sininho. Então é isso, tá? Me segue também no Instagram, que é arroba GameSims, que por lá sempre tem conteúdo novo, direitinho. E você também segue e sabe quando tem vídeo no canal também, tá? E mais uma coisa pra vocês seguirem, que é o meu podcast, que é o TalkSims. Podcast sobre o universo The Sims, que eu faço junto com o Yago, com o Roku. Às vezes só é o Roku, às vezes vai ser o Yuyago, não sei ainda. Mas é isso, eles fazem essa participação lá no meu podcast. Então vai seguir a gente. O último episódio que saiu foi com o Márcio, do canal MT Sims, acho que vocês conhecem com certeza. E nele a gente falou sobre os bastidores aí do YouTube e tudo mais, tá? Então me segue lá, que é arroba TalkSims. Também tem aqui na descrição do vídeo o Instagram, tudo certinho, pra vocês poderem seguir a gente lá, tá? E de lá vocês vão pras plataformas de distribuição, tá bom? Então voltando aqui pra essa casa, ela é uma casa moderna, como vocês estão vendo. Misturei a fachada vermelho, tons de vermelho, pedra e preto. Então tem essa mistura aí de cores. Pelo que eu vi, assim, as decorações das casas Not So Berry da cor vermelha, são meio vermelho e preto, vermelho e branco. Sempre aí colocando uma dessas duas cores neutras, né? Que é o preto e o branco, junto com o vermelho. Então foi o que eu fiz aqui nessa casa. Uma hora vai ter um cômodo que é branco e vermelho. Outra hora vai ter um cômodo que é preto e vermelho. Outro do vermelho. Então vai ser nessa estética aí, tanto na parte de fora tem elementos vermelhos, tem preto, tem branco, tem um pouco de cinza também. Então tudo isso aí se misturando. Até porque se eu fizesse uma coisa ultra absolutamente vermelha, ia ficar uma coisa muito esquisita. Então eu sempre tento usar essas cores mais neutras aí. Assim como foi na cormenta também, que eu usei o cinza, usei o branco. Pra poder contrastar aí com a cor representante da geração, tá? Então eu sempre vou estar fazendo isso pra não ficar uma decoração tão enjoativa, uma estrutura tão enjoativa assim também. Então, voltando aqui pra casa, eu gostei muito, já disse isso pra vocês, né? Que eu gostei muito da fachada dela. Gostei muito da decoração também. Então foi um combo muito legal e perfeito dessa construção, tá? Eu tô gostando muito de fazer as casas do Nobso Berry porque é uma coisa diferente, assim, usar só uma cor, né? Então eu acho que dá um frescor aí nas nossas construções e eu gostei bastante. Lembrando que o último vídeo que saiu no canal foi o vídeo da Casa Brasileira, do Minha Casa Minha Vida. Então vai assistir esse vídeo que tá muito legal. Já tô fazendo uns testes aí pra construção de comércio, que eu vou fazer brasileiro também, lá pro nosso bairro brasileiro. Que é uma série aqui do canal. Então aguardem por novidades aí na semana que vem, tá? O próximo vídeo do canal vai ser uma Tide Profissão. Então eu já peço que vocês comentem aqui embaixo qual Tide Profissão vocês querem ver aqui no canal, tá? No próximo vídeo. E, gente, a Tide Profissão do Político eu acho ainda muito interessante. Mas como essa casa aqui já é a volta da Breast Tema da Política, eu não vou fazer a Tide Profissão do Político agora, tá? Seja que algumas pessoas já vêm pedindo. Eu gostei muito da ideia. Mas como essa casa aqui já é uma focada no Político, eu vou fazer a Tide Profissão do Político mais pra frente, tá bom? Então comentem aqui quais outras Tide Profissões vocês querem ver aqui no canal, tá? Lembrando que tem playlist de Tide Profissões pra vocês verem tudo certinho pra não recomendar coisa repetida aí, pra não perder o comentário, tá bom? Então, voltando aqui pra parte de dentro, lembrando que a série Not Sovereign aqui no canal é toda pra vocês, tá? Então, o que isso quer dizer? Se o vídeo for bem, vai ter parte 3. Como assim, foi o primeiro. Vocês gastaram muito, teve mais de mil views, bastante likes. Então a meta pra esse vídeo aqui ainda é 500 views, tá? Não, 600, tá? Vamos aumentar pra 600, que a gente quer subir aí os negócios, tá? 600 views e mais de 150 likes, tá bom? Pra ter a próxima casa, que eu sei que vocês querem a casa amarela, a próxima geração é amarela. Então, é isso. Trata isso. Ter mais de 600 views, 600 views pra cima e mais de 150 likes, tá? Então, se todo mundo que tá vendo esse vídeo nesse momento der o like, clicar aí no botãozinho do like, chega nessa meta rapidinho, tá, gente? Porque eu preciso disso aqui nos vídeos de Not Sovereign, principalmente, que é uma série aí mais longa de vídeos seguidos, né? Então, eu preciso do apoio de vocês nessa parte. Porque sempre nas séries, vocês podem perceber, o primeiro episódio é sempre mais visto, aí vai caindo, 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 caindo. Chega lá no último, não tem praticamente nada. Então, peço pela ajuda de vocês, pra que isso não aconteça aqui no Not Sovereign, tá? Porque só vai continuar se vocês estiverem assistindo, tá bom? Aqui é igual a Netflix. Não tem acesso? Cancelada. Então, vamos continuar aqui. Já fiz aí a parte da entrada, fiz a cozinha. Cozinha não. Tô fazendo a cozinha agora, na verdade. Fiz a sala de TV, fiz a entradinha ali, fiz a divisão dos cômodos. Então, essa parte de baixo vai ter sala, cozinha, sala de jantar e banheiro, tá? Sucinha. Então, é basicamente isso que vai ter aqui na parte de baixo principal da casa, tá? Eu até tive que criar um cômodozinho aqui no canto, pra fazer o banheiro, porque na parte original ia ter o banheiro, só que a cozinha ia ficar muito pequena, tudo ia ficar muito pequeno, assim. Eu imagino essa casa uma casa grande, já que ela é meio político, assim, meio político. Acho que faz sentido ter várias reuniões de política, né? Pra alguma coisa assim, então. Acho aí que seria importante ter um pouco mais de espaço nessa casa aqui, tá? Lembrando que essa casa, ela é maior que a casa menta, tá? Então, a casa vermelha é maior que a casa menta. E não vai ser assim, tá, gente? A casa amarela não vai ser ultra maior que a casa vermelha. Eu fiz assim porque, não sei, coincidiu, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Quero também a opinião de vocês sobre os quartos. Porque na casamento teve dois quartos, pro sim principal e pro filho. Aqui também tem dois quartos, pro sim principal e pra geração futura, que é a amarela. Então, eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu sempre faça dois quartos? Um pra geração principal e um pro descendente, né? Ou vocês querem que eu faça mais de um quarto aí? Dependendo de como for. Porque eu sei que tem uma geração que quer ter muitos filhos, parece. Que tem uma família muito grande. Então, eu acho que nessa geração eu vou ter que fazer mais de dois quartos. Então, eu quero que comentem aí. Quero que vocês comentem isso aí também pra mim. Acabar sabendo o que vocês querem aí nas Constituições, tá? Eu tô um pouco em dúvida nessa parte ainda. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa série do nosso BR. Que vocês estejam baixando as casas. Lembrando que o download pra essa casa tá aqui na descrição do vídeo, tá? E vi que tinha gente perguntando por que só tem casa com jogo base na galeria, tá, gente? Vou explicar de novo. Caso muita gente chegue novo no canal e ainda não saiba, tá? Eu, no jogo original, eu só tenho alguns pacotes. Só tenho jogo base, vias tropicais, estações, diversão na neve, mosquino e vida compacta. Eu só tenho esses pacotes no original. Tudo que eu construí somente com esses pacotes e o jogo base vai estar na minha galeria, tá? O resto não é só link externo, tá bom? Entendidos assim? Beleza. Então, essa casa é só que a gente link externo. Basicamente, eu acho que toda série do Notts of Barry vai ser só com link externo. Eu vou tentar fazer uma das casas com só o jogo base. Eu vou tentar fazer uma das casas somente com jogo base, tá? Vamos ver se eu vou conseguir aí. Não sei qual vai ser, mas não sei. Talvez a branca. A branca dá pra fazer só com jogo base, né? Que tem tudo branco aí. Todos os móveis tem a cor branca. Então, acho que pode ser interessante fazer assim também. Até porque aí não precisa ser 100% tudo branco, né? Pode ser alguma coisa preta, assim e tal. Nem sei se tem geração branca, gente. Acho que não. Acho que tem só cinza, né? Enfim. Já comecei no segundo andar da casa. Então, eu fiz a cozinha. Fiz a sala de jantar. Eu gostei muito da parte de baixo. Gostei também da parte de cima, mas eu acho que meu xodó mesmo é realmente a parte de baixo ali. Então, nesse hall de entrada que vocês viram, que eu fiz no segundo andar, coloquei umas poltronas. Coloquei um palanquezinho de política, né? Coisa de prefeito, assim, de fazer discurso. Pro sim, já poder ir treinando. Coloquei vários espelhos espalhados pela casa, né? Pra também treinar bastante o carisma. Pra chegar no nível 10 de carisma. Então, tudo aí eu pensei um pouco como seria adaptar essa profissão do político aqui pra essa casa, tá? E pra dar um pouco mais de personalidade também. Então, aqui a gente tá fazendo o quarto principal. Que quase ficava o quarto do Christian Grey. Pra quem viu os filmes aí ou leu alguma coisa sobre ele vai saber o que eu tô falando. Mas aí acabei colocando um piso preto mesmo pra dar um contraste, né? Fica tudo absolutamente vermelho, tá? Fiz o banheiro agora da suíte, que também é um banheiro preto e vermelho. Quase que essa casa ficou flamenguista, mas enfim. Não solto pra nenhum time. Mas quase que ela fica aí esse estilo, tá? Fiz o que eu tô fazendo o banheirinho agora do segundo. Não dá o banheiro principal aí. Vocês viram que o quarto eu fiz amarelo pra próxima geração. Então, o quarto aqui já tá feito pra próxima geração. Coloquei todos os tipos de cama. Coloquei a cama do bebê. Não, coloquei o berço do recém-nascido. A caminha do toddler. E a cama normal aí pra criança, tá? Então, é isso. Conforme vocês forem jogando, vocês atualizam o quarto aí. Vai ficar uma coisa mais adolescente e assim vai, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá quase chegando no final. Não esquece do like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Não esquece das metas pra serem batidas pra próxima geração. Até a próxima. Tchau! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto